O fotodetector da VeriShury tem um papel fundamental, identificar a natureza do perigo. Ao acionar o alarme, ativamos também o sensor de movimento e a câmera do fotodetector. A partir deste momento, qualquer intrusão será automaticamente registrada. Quando o sensor detecta um movimento, captura no mesmo instante uma série de fotos e envia para a nossa central de alarmes. Assim, nós identificamos quem é o ladrão e se está armado. Uma informação importantíssima para a polícia. Estamos sempre atentos para que nossos clientes estejam sempre tranquilos. No ano passado, a VeriShury avisou à polícia uma média de 110 roubos por mês. A VeriShury avisou à polícia.